Glória a Deus, aí está a nossa viagem, vamos no rumo da comunidade, setor lá da Mora da Nova. Vamos lá, Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá, aqui. Está na sopa, nós temos uma indivídua, chamada ela. Mudamos do barco aqui, de Mão José Ritamar. Viaje pelo... Estamos saindo da cidade, são 1h42 da tarde, vamos chegar lá por volta às 6 horas. Glória a Deus, estamos nos aproximando aí, meus amados, da Baía do Ipichuna. Está formando um tempo, nosso barco é pequeno, mas Jesus está na frente, no comando. E vamos do Senhor, nós vamos atravessar agora, nesse momento, para nós entrarmos no rio Itaparaná, onde logo mais, por volta das 6 horas da tarde, nós estamos chegando ali na nossa comunidade Morada Nova, o nosso setor. Estamos indo com o propósito ali de dirigir um culto, de fazer a posse do nosso amado obreiro, que vai justamente aqui no Leme, o irmão Nathanael, aqui a nossa missionária urbana, vamos para assumir o campo ali. Ali está a nossa merenda, duas garrafas de café aqui com bolo, também, nosso barco ali é aberto. Estamos fazendo aqui um curo, para adiantar mais, né? Que é o furo no Parreira. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Estamos nos aproximando um barco aqui no furo, né? Glória a Deus. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, meus amados, a paz do Senhor, nós acabamos de chegar na comunidade da Morada Nova. Já estamos aqui com a nossa pequena caravana na frente do nosso setor, de número 5, onde nós viemos fazer a posse do evangelista aqui, Nathanael, e da missionária Vana, né? Daqui a pouco nós vamos retornar após a cerimônia.